3 horas 12 minutos, os alunos com síndrome de Down da rede estadual de ensino estão tendo bons resultados com as aulas online. Com a ajuda dos pais e de professores capacitados, além das matérias da escola, eles também aprendem boas maneiras de convivência. Por conta da pandemia, o Lucas está estudando pela internet. Por ser portador de síndrome de Down, a professora faz o acompanhamento através de videochamada. Ele está gostando, né? Deus, quando ela começou a ligar, ele gosta, né? Às vezes ele mesmo liga, então ele está gostando das aulas online. Não é a mesma coisa, mas, igual eu falei, está sendo bem produtiva, está ajudando muito, pelo menos não está ficando parado. A professora Yara é quem acompanha o Lucas nas aulas de alfabetização. Além do ensino das disciplinas, o Lucas também aprende como lidar melhor com a família. Dentro da casa, eles têm um certo convívio com as famílias. E a partir do que ele aprende conosco, virtualmente, é o convívio que ele vai ter ali. Como eu falei para você, ele já disca, faz a ligação para a gente. Então, isso, esse desenvolvimento, essa percepção do dia a dia na sala de aula, ele tem dentro de casa. Além do Lucas, a professora atende outros três alunos do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, que precisam de atendimento por videochamada por terem dificuldade cognitiva. Yara fala da importância desse acompanhamento e do apoio da família durante a realização das atividades. A ajuda da família hoje é, assim, imprescindível. Por quê? Porque eles vão perceber aquilo que ele está desenvolvendo, da mesma forma como eu estou vendo, como professora, eles estão vendo em casa. Então, essa junção de família e professora vai fazer com que ele desenvolva melhor e que nós podemos elaborar aulas criativas, participativas para ele mesmo.